A pergunta de hoje é, por que há tanta confusão sobre os ensinamentos da Bíblia? Deus nos deu a Bíblia para nos ensinar sobre Ele e seus caminhos. E já que Deus não é um Deus de confusão, toda e qualquer confusão deve vir das forças destrutivas do mundo, da carne e do diabo. O mundo é o sistema mundial ímpio e seu povo não entende nem se preocupa com a palavra de Deus. A carne é a persistente natureza pecaminosa que os cristãos possuem e que corrompe o seu caminhar piedoso. E o diabo refere-se a Satanás e seus demônios, que distorcem a palavra de Deus, muitas vezes ao mesmo tempo se disfarçando como anjo de luz. Cada uma dessas forças pode agir individualmente ou em conjunto para confundir as pessoas sobre a palavra de Deus. Tragicamente, a confusão sobre a Bíblia pode levar a uma falsa esperança de salvação. Quando Satanás tentou Jesus, ele distorceu a palavra de Deus. Satanás usa a mesma tática hoje. Ele é hábil em distorcer a palavra de Deus apenas o suficiente para produzir consequências desastrosas. Às vezes, a confusão sobre o que a Bíblia ensina surge de uma pobre tradução bíblica. Mas a confusão ocorre com mais frequência como resultado de métodos descuidados do estudo da Bíblia entre os fiéis e das doutrinas de falsos professores, pregadores e escritores. Esses falsos profetas tomam traduções até adequadas e, através de ignorância ou por má intenção, distorcem a palavra de Deus para promover seus próprios objetivos ou apelar ao pensamento do mundo. Em vez de depender exclusivamente de outras pessoas para nos ensinar a palavra de Deus, devemos estudá-la por nós mesmos e confiar no Espírito Santo. A confusão mais mortal diz respeito à verdade do Evangelho. Embora as Escrituras ensinem que Jesus é o único caminho à verdade e à vida, muitos que se dizem cristãos creem que o céu pode ser alcançado de outras maneiras e outras religiões. Apesar da confusão, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do pastor e seguirão somente a ele. Aqueles que não pertencem ao pastor não suportarão a sã doutrina, mas tendo o grande desejo de ouvir coisas agradáveis, a juntarão para si mestres segundo seus próprios dedos. Deus nos deu o seu Espírito e o mandamento para pregar a verdade bíblica com humildade e paciência, dentro e fora de tempo, estudando para apresentar-nos diante de Deus aprovados, manejando bem a palavra da verdade. Faremos isso até o Senhor Jesus retornar e colocar um fim a toda a confusão. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe nosso app disponível em iOS e Android. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua família e a sua família e a sua família e a sua família e a sua família. Deus abençoe grandemente a sua família e a sua família e a sua família.